A reprodução é uma das principais atividades dentro da fazenda. O SenseRAM traz uma série de informações que vão ajudá-lo a melhorar os índices reprodutivos e aumentar a produtividade de bezerras. A observação do CIL é fundamental para uma taxa reprodutiva melhor. Com os alertas do sistema, você terá melhores taxas de visualização, principalmente aqueles mais silenciosos ou noturnos, que geralmente não são visualizados no dia a dia. Além de identificar, SenseRAM avalia a qualidade de cada sil, permitindo ao fazendeiro tomar as melhores decisões na hora da inseminação, como por exemplo, qual seme utilizar em cada vaca. Outro diferencial é a janela de inseminação, que mostra a equipe da fazenda com o melhor horário para inseminar cada vaca, trazendo maior incertividade e aumento na taxa de concepção. As vacas em anestes também atrapalham o desempenho reprodutivo da fazenda. Por isso, SenseRAM possui um relatório específico para esses animais, que são identificados pelo sistema e podem ser tratados com maior agilidade. Como vimos, SenseRAM pode ajudá-lo a melhorar significativamente seus índices reprodutivos, trazendo maior produtividade e lucro. Tudo isso de uma forma simples e onde você estiver. TEMPORATO 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 TEMPORATO